Se você está precisando de R$100 no Pix agora, esse vídeo é para você, mas muito mais do que isso, eu vou te mostrar como você conseguir ter uma renda extra definitiva, com duas opções que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, além desses aplicativos pagando para você receber R$100. Então, se você confia em mim, já vai deixando o seu like e se inscreve aí no canal, que eu acho que você vai gostar do que você vai ver. Mas antes, deixa eu te dar o seguinte recado, presta muita atenção. Tome muito cuidado porque o mercado está cheio de golpes. E esse é um dos últimos, avaliador de marcas, era essa a página que você via, trabalhe em casa apenas avaliando roupas da Shen e receba R$347 por dia. Diz aqui, aplicativo de fachada para avaliadores, estava disponível e ainda está no Google Play, sendo que alguns deles chegaram a ter mais de 10 mil downloads e receberam um selo de segurança da loja de app. Então, se você por acaso baixou esse aplicativo, remova ele urgentemente do seu celular. Olha aí, aqui no Reclame Aqui já teve 375 mil visualizações em um mês, 720 reclamações. E aqui no blog do Reclame Aqui ele está dizendo, há pouco mais de 20 dias no Reclame Aqui e deste tempo, para cá, já recebeu mais de 1.200 reclamações. Consumidores adquiriram o app afirmando que o aplicativo avaliador não é confiável e se trata de golpe. Tal aplicativo chegou até a ser relacionado com a loja Shen, já que as supostas avaliações se baseiam nos produtos vendidos pela plataforma. Mas a empresa Shen já alertou que não tem nenhuma ligação com esse tipo de ação. E ele continua disponível aqui no Google Play. Então, fica o alerta aí para você. E boa parte dos que pagam são os bancos digitais, como o Mercado Pago, o Bradesco, o IT do Itaú, o Next, que é do Bradesco, o PicPay, o Banque das Casas Bahia, Sofisa Direto. E aqui entra um misto de vários serviços, que é o RecargaPay. O RecargaPay eu conheço porque eu vendi a minha empresa para eles. Eu era concorrente deles aqui no Brasil com o domínio recarga.com.br e vendi a minha empresa para eles em 2015. Por isso eu conheço essa empresa. E um dos jogos que eu também sei que paga no Pix é o Big Time. 99Pay, que é a mesma empresa do 99Taxi. E sim, esses aplicativos, eles vão te pagar 5, 10, 20 reais por indicação, por cadastro. Acumula pontos que troca por prêmios ou valores em reais. Em alguns casos, como no banco IT do Itaú, você transfere 5 reais para um amigo e ambos, os dois ganham 10 reais. Bem, essas regras, elas mudam a qualquer instante. Então, pode ser que você vai entrar lá e já não é mais a mesma coisa. E tome muito cuidado, não caia nesses golpes que estão espalhados por aí, TikTok, Instagram, de tabela de Pix. Onde você manda 100 reais e recebe mil, onde você manda mil e recebe 10 mil. Meu, você já viu alguém dar dinheiro? Então, tome muito cuidado, não caia nesses golpes. Dessas todas, eu acho que o Mélios tem uma opção aqui interessante, porque aqui o leque de opções são bastante. Convide seus amigos para investir em lojas, gift cards, recarga, investir em Bitcoin e algumas coisas a mais aí que deve ter. Também não sei direito. Enfim, o link vai estar aí na descrição para você analisar. Outra opção que paga até 700 reais é o Waze Crédito. Mas eu nem gosto disso porque é para ajudar as pessoas a se endividar, né? Mas, tá aí, né? Fazer o quê? Até 700 reais por cada pessoa indicada. Depende do que ela contratar. Alguma coisa assim, né? Aqui na descrição eu vou te deixar todos esses aplicativos, como o Banco Itaú, o Next, que paga 10 reais quando você se cadastra através de um convite. E assim esses valores podem chegar a mil reais, como você está vendo aqui, 975. E para você ganhar esses 100 reais no Pix, 100 ou mais, é preciso acumular esse valor. Que depende das indicações. Alguns você pode estar trocando essas transferências de 5 reais e ganhando 10, ou valores diferentes disso. Cada banco que tem a sua regra, ou cada aplicativo desses de responder, pesquisa, questionário, avaliação. Mas é algo que não é imediato. Nenhum aplicativo desses é imediato. Você precisa realizar essas indicações, essas tarefas, para poder acumular esses 100 reais. Então, quanto tempo vai levar? Ficar nessa expectativa para isso? Acho que não é uma boa, não, hein? Acho que tem algo melhor para você fazer. E eu vou te mostrar agora, então, essas duas opções. Se você prestar atenção e trabalhar direitinho, escolhendo uma delas, você vai perceber que é um negócio que você pode investir o seu tempo e ganhar muito mais do que isso. E a primeira delas é fazer um modelo de dropshipping com a feira da madrugada. São poucas as opções que eu recomendo de dropshipping. Mas essa tem alguns diferenciais pela variedade, disponibilidade, segurança, desde que essa nova integração deles funcione, que é o que tem que ser testado. Por isso, o que eu te trago aqui é novidade. É uma integração que eles estão lançando agora. No passado, tinha um modelo de dropshipping com essa mesma plataforma da feira da madrugada, mas era manual, era um drop quadrado. Agora integrado, o seu desempenho deve ser bem melhor. Melhor de tudo, né? É 100% gratuito aqui. Você vai ver quantos produtos você encontra aqui para fazer esse modelo de negócio. Eu não testei para ver se tudo está funcionando de acordo, mas eu acredito que sim. Como é lançamento, você pode ser o primeiro a testar a plataforma aqui da feira da madrugada. Mas olha que tem produtos e preços bem atrativos aqui, como esse barbeador aqui. Inclusive, eu tenho um aqui por R$24,99. Frete grátis. Está barato, né? Tem produtos bons aqui. Muitos produtos bons. Mas é uma opção interessante para você ir conhecendo o mercado, conhecendo produtos, e testando a sua habilidade de vendedor pelas redes sociais, criando uma conta no YouTube, como eu ensino, divulgando produtos a preços acessíveis. Enfim, aqui reúne todos os lojistas da 24 de março, do Brasa, em São Paulo. Roupas, bolsas, acessórios, casa e decoração, brinquedos, tudo que você está vendo aí. Eles tinham uma opção de dropshipping que eu divulguei um tempo atrás, e eles suspenderam, porque era um dropshipping bem manual, bem mais difícil. Agora, eles acabaram de lançar uma versão nova e automatizada, ou seja, uma opção integrada. Dizem eles que agora está tudo automatizado e funcionando. Vale a pena você testar. O dropshipping é você vender sem estoque. Eles vão te dar aí uma loja virtual, você vai fazer a venda pelo preço que você desejar, colocando a sua margem e divulgando aí nas redes sociais. Enfim, divulgando da forma que você conseguir. E se você conseguir divulgar estrategicamente com o canal no YouTube, com o blog, através das redes sociais, melhor. Criando um grupo no Telegram, essas coisas assim. Você vai clicar aqui embaixo em dropshipping e vem aqui para o site Feira Hub. E vem aqui para essa tela, onde você pode ver mais informações. O dropshipping da Feira da Madrugada voltou, agora remodelado e automatizado, reunindo os melhores fornecedores de São Paulo. Comece a vender sem estoque e foque na sua estratégia, sem precisar se preocupar com a parte logística do negócio. Comece com o dropshipping, e integre sua loja diretamente com os fornecedores do Brás, 25 de março e Paris. Como funciona? O cliente compra na sua loja, você envia a documentação pelo painel, nós enviamos direto ao cliente, cuidamos de toda a parte logística, desde a separação até envio, mais de 100 mil produtos à pronta entrega. Nosso estoque é 100% nacional. Aqui você pode tirar mais dúvidas, clica aqui em Quero Ser Dropshipper, você vai vir para essa tela e vai preencher aqui seus dados. Ou você pode criar uma conta empresarial também, com CNPJ, se for o caso. E aqui você tem os produtos mais vendidos da Feira da Madrugada, 7.829 produtos. Você pode integrar, fazer drop, fazer esse modelo de venda, e ganhar um dinheiro. Quanto? Olha, bem mais do que você trabalhar com esse aplicativo. E é uma venda que você vai divulgar seus links, e pode te trazer um lucro de 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000 por mês, ou mais, vai depender da sua estratégia aqui de vender e fazer esse dropship com a Feira da Madrugada. Outra opção de renda e de custo zero é a Umapenca. É uma plataforma que trabalha com produtos personalizados. Você personaliza esses produtos com a sua imagem, com o seu texto, ela te dá uma loja gratuita e você coloca a margem que você quiser. É um dropshipping de produtos personalizados, sem preocupação com produção, logística, atendimento e tecnologia. Plataforma simples, intuitiva e gratuita. Qualidade e sustentabilidade no desenvolvimento de produtos. E é assim que ela funciona. Aqui tem um vídeo para você saber mais. Chegou uma penca, uma renca de coisa. É para você que tem uma pá de ideia. Um negócio, um projeto, uma marca, um sonho, uma brisa, uns trenhos, lance, uma penca de talento. Com a nossa plataforma, é possível transformar tudo isso em produtos concretos. Você envia arte, escolhe os produtos, cria a sua página e voa lá. Agora é só começar a vender, que a gente produz e entrega para o seu cliente. Não se preocupe com produção, tecnologia, logística, estoque, atendimento, blá, blá, blá. Nós vamos cuidar de tudo. Sinta-se livre para criar uma penca. E basta você criar a sua loja clicando aqui. Você é direcionado para essa página, onde tem mais detalhes. E falando mais aqui como funciona. Envio da arte, criar a página. Você clicar aqui, tem um texto explicativo. Como criar a página, colocar no ar, divulgar a loja, vender os produtos. A precificação é muito simples. Basicamente, você escolhe o preço dos seus produtos, baseados no quanto deseja faturar. Temos um preço base e uma quantia mínima obrigatória que será direcionada para algum projeto de impacto social. A partir desses valores, você precifica seu produto como a desejar. Valor base do produto, R$ 39,90. Mais 13% de custo na transação sobre lucro. Mais o custo do impacto social. Mínimo de R$ 1. Ou seja, você vai doar R$ 1 para alguma ONG com projeto social. Já calculado para você durante a precificação do produto. Isso é bacana porque também tem essa pegada social. Falta pouco para você colocar sua loja no ar. Crie seu cadastro aqui. Eu já tenho a minha e eu vou entrar no painel. Então, essa é a minha loja. Eu até pretendo vender umas camisetas aqui do e-commerce frio. Só não fiz ainda. E aqui você tem um painel à esquerda com toda a gestão da loja. Se você clicar aqui em lojas, você vai ver alguns exemplos de criadores que já tem a sua loja. Como é o caso de todas essas que você vê aqui. Com produtos personalizados. Cada um personaliza da forma como desejar. São várias as lojas. Dezenas de exemplos para te inspirar. Olha essa loja exemplo aqui. Dessa pessoa que fez aqui. Loja Orga. Tem caneca, camiseta. É assim que vai ficar a sua também. Olha esse outro exemplo também. Está mais elaborado aqui. Ele colocou um banner aqui em cima. A loja é assim. Você veja aí que quando você passa o mouse na camiseta, ela te dá todas as opções de cores. Se eu clico aqui, ela vem para o carrinho de compras. Eu escolho o modelo que eu quero. Tamanho. Clico em comprar. Essa pessoa está vendendo a R$67,50. E vai ter um custo lá de R$39,00 mais R$1,00 que ela vai doar. Mas não faz nada. Vendeu, eles produzem e vão enviar. E assim você tem uma loja virtual nesse modelo de drop. Que é o modelo de produtos personalizados. Esse é o modelo legal que eu recomendo. Mas lembrando que tem que trabalhar muito bem o marketing. Marketing digital. Olha, minha opinião sincera. A não ser que você tenha tempo aí sobrando. E não sabe o que fazer. Quer passar um tempo. Se divertir. Tem que ter bastante dedicação. E muito tempo aí para ganhar. R$100,00. Que eu acho que, sinceramente, não vale a pena. Eu acho que você pode aprender novas profissões. Ganhar dinheiro online. Eu dificilmente gastaria meu tempo com esses aplicativos aí. Acho que você não aprende muita coisa com isso. Mas essas duas opções que eu te trouxe aqui. Feira da madrugada e uma penca. Aí eu já acredito que você pode investir o seu tempo para construir algo de valor. Que fica cada vez melhor. Que você ganha conhecimento. Aprende. E ganha dinheiro. Além do que você não investe um centavo. A não ser deixando seu like e se inscrevendo. Se é que você não fez isso ainda. Porque eu acho que essas opções, sim, podem te trazer um dinheiro. Construir alguma coisa de futuro para você. Para a sua família. Essa é a minha opinião sincera. Eu te espero ver aí no próximo vídeo.